Salve torcida do Tricolor e inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. São Paulo volta aos treinos após derrota, André Anderson se aproxima de retorno. Elenco Tricolor se reapresentou nesta segunda-feira, um dia após retornar da Argentina, onde foi derrotado na final da Copa Sul-Americana. O elenco do São Paulo voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, dois dias após a derrota na final da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle por 2 a 0. A delegação Tricolor retornou da Argentina na madrugada de domingo e os jogadores tiveram o restante do dia livre. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no São Paulo muito. Obrigado! Nesta segunda, os atletas que atuaram por mais tempo em Córdoba fizeram exercícios leves no campo do CT da Barra Funda. Os demais participaram de uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido e, depois, de cruzamento e finalizações. O meia André Anderson, que está fora do time desde julho por causa de dores no pubis, participou normalmente do treino e está mais perto de voltar a ser relacionado. O volante Gabriel Neves, que tem uma lesão no joelho direito, e Arboleda, que fez cirurgia no tornozelo, correram no gramado. Além deles, Nicão, Caio e Moreira ainda fazem tratamento para contusões. Os jogadores voltam aos treinos na manhã desta terça. A equipe se prepara para enfrentar o América-Minas Gerais, quinta, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor do São Paulo, sua opinião é muito importante, o que você achou? Coloque a sua opinião aí nos comentários, é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do Tricolor para você.